Opa! Blues, aqui é o Chard e vamos a mais um vídeo de algum joguinho aleatório aí Este aqui é um jogo muito legal, se chama Fancy Pants Como ele já saiu na PSN Olha só que legal, não sabia que ele fazia isso Eu acho que alguns de vocês já conhecem Então vamos ver Listing up, Pants Man I may burn, blá 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 Tá, aqui tá falando que S pula Que pra ele, esse jogo Tá, aqui tá falando tudo os tutorial, tá Esse jogo é É baseado, acho que é baseado pelo menos No Sonic, pelo jeito que ele corre aqui, né Que ele corre bem rápido Então É, os movimentos Como que movimenta o carinha S pula As setas Movimentam ele É praticamente isso O que vocês tem que saber E pra cima, aqui com as setinhas Ele Entra aqui Então saímos do treinamento Vamos selecionar um level Vamos fazer alguns Alguns levels aí Pra vocês verem Lembrando que esse aqui é o 3 Tem o 1, o 2 O Christmas O Sneak E mais alguns Mundo afora aí Tá bom Então vamos começar aqui Os gráficos desse jogo Apesar de ser um jogo de Browser Não Bowser Bowser é do Super Mario De Bowser De Caramba Pula lá Não, não, não Entra aí não Ele é um jogo Bem Olha só O gráfico dele É bem bacaninha Ele tem esse mecanismo De molas Que se movem Conforme Você está apertado Com a setinha Eu peço desculpa Se eu tiver um pouco De lag aqui Mas o Fraps É É assim mesmo Ele laga Quando você está gravando A internet Pelo menos aqui As vezes ele dá uma lagadinha Mas nada muito Ruim Para a nossa Ah Conseguimos chegar em cima da casa Olha só Beleza Então é praticamente esse aqui O jogo Você vê que se você correr Apertar para baixo Ele Ele dá esse deslize aqui E tem As aranhas Que são os bichos maléficos Do jogo Eu acho que Você cai em cima dele E mata exatamente E ganha um boost Para cima também Você pode dar uma de ninja aqui Como você Eu já demonstrei É um jogo bem bacaninho Eu vou fazer aqui O primeiro level É um jogo Bem bacaninha mesmo Assim Tanto é que Ele está na PSN Eu falo PSN Mas ele também está na Xbox Live Arcade Eu acho E é um jogo Bem Olha só Bem fluido Bem feito Dá para ver que Que tipo É um jogo divertido Se você jogar Você não vai se arrepender Então Vamos continuar aqui Vocês podem ver Que a fase é bem longa Não cai aí Meu amiguinho Eu acho que Eu acho que Eu tenho que Olha só Tem uma Tem uma estrela ali Mas eu acho que Eu tenho que entrar Dentro desse prédio Exatamente aqui Eu não vou pegar tudo Tá gente Só estou aqui Para demonstrar o jogo E algumas mecânicas dele A física do jogo É bem interessante A gameplay é boa E o melhor Você aí Que tem um PC ruim Igual o meu O meu notebook Pode jogar também Esse jogo Sem precisar baixar Sem nada Só clicando no link Que está aí Na descrição Do vídeo É um jogo Acho que esse aqui É um jogo indie Acho que todos esses jogos Que é de Bowser É um jogo indie Será? Eu não sei Deve ser Tem aquilo ali Ali atrás Eu acho que dá Para chegar lá atrás Deixa eu tentar Deixa eu ver Acho que tem Um canhãozinho Alguma coisa Do tipo Estilo Donkey Kong Ou não Ou não Ou não Eu estou louco Vai que se dane Vamos pular logo Isso aqui Passar na primeira fase Aí eu encerro o vídeo Porque vocês já vão ter Visto O suficiente Para saber se gostaram Do jogo ou não Tem esse esquema de graxa Também Que ele Sobe um pouco mais Na parede Porque escorrega Na graxa Escorregadia E tal Beleza Então passamos aqui Eu não sei se já passou De nível ou não Vamos fazer mais um quadro A música A música do jogo Sempre muda Cala a boca Hey Ninguém quer saber O que você quer falar O jogo contém Essa historinha Não é uma historinha Muito Muito Como é que eu posso dizer Muito Cativante Cativante Mas é uma historinha Beleza Passamos o quadro Praticamente é este o jogo Não quero me alongar o bastante Na descrição do vídeo Vai estar O link Para jogá-lo E eu espero que vocês Tenham Espero que vocês Joguem Porque realmente Pode parecer bobo Por ser um jogo de web Muita gente tem Essa Esse preconceito Mas este aqui É um jogo Muito Bacaninha Ainda mais para você Que gosta Desses bagulhos De ficar colecionando Ele tem Bastante colecionáveis Um mundo Semi-aberto Como vocês podem ver Não tem um objetivo Tem um objetivo em si Mas Tem outros Caminhos Para você Que você pode Explorar o mundo Livremente Então É Eu espero que vocês Tenham gostado Do Então Isso foi o Explojo Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do jogo Se vocês Piharam Quanto a esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adios Muchachos Saúde Legenda por Sônia Ruberti